O micro-ônibus que fazia transporte público em Americana, São Paulo, caiu em uma canaleta por conta do escoamento da água da chuva. O acidente ocorreu na manhã de hoje no bairro Nossa Senhora de Fátima, perto do Hospital Municipal. A rua estava totalmente alagada. O motorista perdeu o controle do veículo por conta da força da água e foi empurrado para a canaleta. Quinze pessoas foram levadas para o Hospital Municipal, entre elas uma grávida de oito semanas que passa bem.